Fala rapaziada, tudo bem? Vocês conhecem a FF Embreagens? A FF Embreagens é uma empresa que produz embreagens remanufaturadas para caminhão, carros originais e tem uma sessão de performance bem legal, com embreagem de HD, inclusive a marca Botelho, e embreagem de cerâmica para você que está precisando para um carro turbinado ou aspirado. Mas o Márcio me chamou aqui para dar uma informação bem importante, certo Márcio? Certo, estamos mexendo agora com amortecedores remanufaturados para carros nacionais e importados. É isso aí, se você que está assistindo aí está precisando de qualquer produto desses aqui que a FF produz, link está na descrição do vídeo, entre em contato com os caras e aproveite os nossos 10% de desconto. Esse daqui, cara, eu estou meio... É, mas eu estou meio receoso de pôr, eu não sei como vai ficar, Tofino. Vamos só, vamos fazer o teste, vamos ver se até o final vai colocar o cara. Essa lanterna é demais, né? Ele está muito fraquinho, aí nós resolvemos, ó, lixo, vamos comprar outro. A orelhinha quebrou, ou seja, perdemos mais uma peça. Ó, o dia do lixo. Duas peças para o saco hoje, mano. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Olha quem está ali, ó. O velho da lancha. Olha aqui, ó, os cabelos brancos. Faz tempo que eu não te vejo, hein? Primeiramente, nosso primeiro vídeo aqui depois da... Na casa nova. Do novo espaço. Vamos apresentar o espaço primeiro? E hoje nós estamos em reforma. Isso nós estamos em reforma. Vamos apresentar o espaço depois que a gente vai falar? Mas espera aí, antes que você apresenta. Vamos lá, seguinte, rapaziada. A gente, o último vídeo que passou no canal do Itamar foi a gente lá no lasanheiro fazendo os testes das BBS, enfim. A gente, como não tinha os pneus ainda, a gente tinha que fazer a viagem para Salvador, como vocês viram. A gente não queria ir com as rodas muito grande. Eu acho que se eu tivesse ido também, tinha perdido uns pneus, mano. Sim, buraco. Tudo desgrave. Bahia, né? Bahia. Bahia, né, pai? Mas enfim, as estradas de Minas estavam muito ruins também. E aí, esse carro, a gente tem que ficar aguardando a vaga. O Toffo já está me enrolando tem uns dois anos para fazer esses bagulhos. Sim. Dois, desculpa, o carro tem três meses. Mas eu estava esperando a vaga no Toffinho. Graças a Deus aqui, por livre e espontânea pressão, a gente conseguiu o nosso espaço. Não chegou a data. E a gente vai fazer algumas alterações. O que a gente vai fazer? Vamos lá na... Você nem tirou das caixas, mas vamos lá. Não, não tirou das caixas, mas a gente vai mostrar. A gente vai... Bagunça nossa de todo dia. Olha o espaço do Toffinho, rapaziada. Antigamente, explica onde você estava antigamente antes de te mostrar. Eu estava no Limacar, lá no Campo Limpo, que é o laje do meu pai. Não tem que estar lá, trabalhando. Porém, a gente estava precisando de um espaço maior. Queria agregar um pouquinho mais de coisa no espaço. Ter mais cliente de carro antigo. Tá. E o espaço acaba que ficava reduzido. Ficava meio que um carro do lado do outro. Me atrapalhava um pouco no dia a dia. Aqui a gente tem mais espaço. Aqui a gente tem também parte mecânica. Acaba que agregar um pouco mais para o dia a dia dos carros antigos. E aí vai ter muita coisa que, às vezes, como um próprio acerto de injeção. Hoje a gente já instala certo, entrega o carro andando. Aqui eu consigo fazer muito mais coisas porque o espaço aqui é fechado. Não tem mais a porta aberta. Também me dá um pouco mais de liberdade para estar saindo. Coisa que, às vezes, lá me limitava. E não só isso também. O entra e sai do cliente não é uma coisa ruim para a gente que trabalha com uma empresa. E vai ter uma empresa. Mas o entra e sai do cliente perguntando, às vezes, coisas que não vai agregar tanto de negócio. Tem cara que, às vezes, fala. Mano, você tem uma lâmpada. Você faz não sei o quê. Oh, estou aqui com um problema em um carro tal. E, às vezes, isso vai perder no tempo. É, lá nasceu assim. Então, a gente cresceu dentro de um ambiente assim. Já estava meio que acostumado. Mas, vinte e poucos anos já fazendo isso. E acaba que você vai ficando... A gente já tem pouco tempo hoje em dia para trabalhar. E aí, quanto mais tempo a gente tem para a gente estar se dedicando ao que a gente realiza. A gente realmente tem interesse e gosta. As coisas fluem melhor. Não é... Lá a gente nasceu nesse sistema do dia a dia. Porém, vai passando os tempos. A gente vai ficando mais velho. Vai entendendo melhor o mercado. Vai conseguindo se adaptar melhor. E acaba conseguindo evoluir, né? Acho que é uma evolução. Faz parte do processo. Bom, quanto... Qual o tamanho do espaço aqui? Quantos carros cabem hoje? Aqui tem, acho que, 100 metros quadrados. E tem mais o corredor aí. É, tem mais o corredor aqui. Cabe mais uns... É, o corredor a gente acaba não usando, né? Por questão de segurança. Até porque é aberto, espaço. Mas igual hoje. Tem carro que está pronto. Está lá fora já guardando o cliente vir buscar. Ou a gente levar mais tarde. É igual eu falo. Quanto mais espaço, melhor. A gente pretende fazer mais algumas coisas aqui. Para poder estar atendendo. Fazer alguma coisa de estética. Às vezes, para entregar o carro finalizado. Então, a gente vai com o espaço, a gente vai criando ideias novas e vai vendo que dá para fazer mais alguma coisa para estar colaborando aí com quem precisa, às vezes, de um serviço a mais. Que foge um pouco do autoelétrico, que era só o que eu tinha lá no Campolinho. Muito bom. E aí, rapaziada, ele está falando que ele está em obras. O César, olha lá. O César é opaleiro, né, mano? É o fusqueiro mais opaleiro que eu já vi. Ou é o opaleiro mais fusqueiro que eu já vi. É, ele gosta de motor, né? Então, tá bom. Gosta de fusca. Ele não vai se render um dia para a gente. Mas ele está ali fazendo o trabalho ali da obra ali, né? A galera, todo mundo fala que uma reforma quanto custa. E quanto mais a gente puder otimizar e a gente mesmo botar a mão na massa e fazer, melhor. Agora o César está dando um talento ali, né, César? É. Pô, tira a capa aqui. Eu achei esse fusca maravilhoso. Esse fusca, é. Sei louco. Olha isso, rapaziada. É um 7.2, acredito eu. É um fuscão. É um fuscão. Igual o seu também. Com o jacarandá no painel ainda. É, vamos mostrar. É. Está com as D90 original Porsche, aro 16, que é maravilhoso. Olha que carro lindo. Tem uns... Eu não sei se esses retrovisores aqui foram feitos para o Rafa da Mr. Hammer. Acho que foi. Foi, né? Foi, foi. Que era o que a gente fez no Auto. Olha que carro sensacional, rapaziada. Volante Porsche, painel Porsche, jacarandá original com o trinquinho. Não tira, pelo amor de Deus, se a gente vai se arrepender. Deixa aí, né? Deixa aí. Trincado tá, trincado fica. Trincado tá, trincado fica. Os banquinhos concha, né? Parece aqueles sambarinhos. Ah, não. Esse é um MB, ó. Não, é um MB. Olha o MB, tá lindo. Belo carro. Kombi, aqui vai fazer o que, Tô Fim? Aqui, ó. Não, aqui, ó. Ah, esse carro a gente instalou a injeção. Reinstalou a injeção, na verdade. Que esse carro, o dono tem bastante tempo. Tá. Aí precisava fazer uma revisão de injeção. A gente fez essa parte de revisão de instalação, que era uma instalação muito antiga. E aí foi embora e agora voltou pra gente fazer uma revisão de vela, limpa-bico, a linha de combustível também já tava bem velha. Tá trocando também algumas mangueiras do sistema que já tava bem ressecada. Carrinho simples, coisa... Coisa básica. Kombi aqui, elétrica total, full, né? É, elétrica geral. Muito legal. E já tá mais ou menos adiantado, já tá até com os acessórios prontos, só tá esperando chegar a chave certa, né? Botão que não veio na primeira leva. Boa. Provavelmente vai entrar a parte... A linha da casa, né? É, isso aí é aquele lá. Aquele lá de... A nossa jaca. Tá isso aí, tá igual o Fusca verde. Nossa jaca de cada dia. Mas uma hora ele sai, né, Tô Fim? Ah, agora já tá adiantada. É, o GTS do Tô Fim, ó, tá pintado já. Tava montando os vidros devagarzinho. Vou começar a montar as coisinhas aos pouquinhos. Esse aqui, Fusca, esse golzinho é turbo. Olha os bancos como ficou, cara, lindo. Tio Chiola fez pra nós. Tio Chiolinha fez. Lindo, lindo, lindo. Deu um talento. Ainda vou falar muito sobre esse carro aqui. É, mas vamos mostrar esse carro depois com calma. E aqui, rapaziada, ó. A gente trouxe algumas coisas pro Tô Fim instalar. O Tô Fim até tava falando, cara, será que esse brake light vai dar? Cara, eu fiz mais ou menos o teste, coloquei ali, como é meio curvo, a gente não sabe. Vamos tentar instalar isso daqui. Aqui tem as lanternas da EMP bipartida, que é uma coisa que eu queria muito pro Itamar. É, eu acho que faz uma diferença enorme. As lanternas que a gente tem no nosso carro lá, a carcaça é original, mas a lente é paralela. Então, a gente comprou as lanternas bipartidas da EMP, que é uma coisa que eu gosto pra caramba. Acho que combina total com o Itamar. E a gente vai instalar elas hoje. O Tô Fim vai abrir pra gente aqui. A gente também tem os faróis. Quem lembra aí dos faróis do Crosshair que a gente colocou na Negona, lembra? Aquele farol fumê. Esse daqui, cara, eu tô meio... É, mas eu tô meio receoso de pôr. Eu não sei como vai ficar, Tô Fim. Vamos só... Vamos fazer o teste. Vamos ver se até o final vai colocar. Cara, essa lanterna é demais, né? É bem... Assim, apagada é uma lanterna normal, né? É, assim, ela tem uma diferença aqui de um quadradinho, que quem conhece vai ver, mas ela é muito mais legal acesa do que parece ser normal. A gente vai colocar. Vamos colocar... Instalar o farol. Vamos ver como vai ficar se... E esse é o alto-falante, né? E o alto-falante, que o... O Fusca série ouro, ele vem com aquele alto-falante embaixo ali, no baixo do painel ali, pra colocar. A gente vai colocar esse daqui, porque o nosso Fusca só tem dois no tampão e eu acho que esse aqui vai ficar no padrãozinho original, eu acho que vai ficar legal. Legal. E dá um tapinha na elétrica lá. Dá um tapinha na elétrica. Tentar dar uma organizada, né? Não vai fazer elétrica zero, mas tentar dar uma boa... Uma geral pra entregar uma segurança. Embora o carro já se mostrou muito seguro, né? Muito seguro. 4 mil quilômetros até... 4 mil quilômetros de volta a Salvador, então já provou pra gente que tá muito bem. Só tem um relézinho ali, que depois eu quero ver com o Fusca qual é e... Que ele pisca ainda lá. A gente vai dar uma olhada e a gente no final do vídeo vamos mostrar tudo pra vocês. Certo, Tufinho? Vamos embora trabalhar? Bora, né? O cara chega meio dia, rapaz. Não dá. E a Gi, tá bem? Graças a Deus. Tô com saudade da criança, né, velho? Normal. Mais parte desse tempo maluco. Vai trabalhar, seu vagabundo. Mentira, Tufinho. Já sabe, né, rapaziada, precisou de elétrica, é isso. Tufinho, Dona e Macar, que é quem a gente confia e sempre mexe no nosso... Mostra esse linha de rato, que é padrão. Olha, qual o Fusca que não é? É, eu acho que esse cara tinha um instalador padrão, né? Olha lá. O seu tá bom até, né? Tá bom, Tufinho? O seu tá bom, mano. Não tem gambiarra, né? É o original. É o básico original. Tem um radinho ali instalado. Sempre sobra um acendedorzinho de cigarro que os caras passam com o rumbo. Uma coisa legal, ó, que eu queria ver com vocês, mostrar pra vocês, ó. Tem as etiquetas Volkswagen ainda nos chicotes, cara, que... Bom, não vamos nem mexer nisso, não, mano. Esse carro aqui vai ser usual. Sim, tem que ser. Eu quero um carro funcional. Faz um... Queça tudo. Bota um tapete, padrão. Vambora, vai, mano. Vou atrapalhar o trompo do Tufinho, que tem bastante coisa pra gente fazer. Até o final do dia a gente vai mostrar pra vocês. Fechou? Vambora. Tamo na Lima a cara, hein, mano. Elétrica já sabe, é com o brabo. Tchau, tchau, tchau. Rapaziada, é o seguinte. Desmontamos aqui o... As lanternas que estavam no carro. Inclusive, a carcaça é original, a lente não. Ó, se liga, o Tufis abriu. Ó pra vocês verem a diferença de uma original e uma da Amp. Ó como que é o... A parte ali interna do... Qual é o nome dessa parada aí, Tufi? É... Refletor de luz. É, refletor de luz. Aí, ó. Como é diferente, tá vendo? Por isso que ela é bipartida, que ela tem um... Internamente... É, eu tava até falando com o Tufis. Mano, se a gente comprasse só a lente bipartida e colocasse na outra... Daria pra gente fazer uma gambiarra. É, eu ia ter que fazer uma bela de uma gambiarra, né? Brasileiro, né? Brasileiro. Nós somos brasileiros, né, Tufi? É, eu ia ter que dar embrasileirada aqui. E tem esse lance dele, o refletor pra ele dividir mesmo, né? Os lados aqui. É, ó lá. Então, você vê que... Internamente é literalmente o que é a lente. É, ele também funciona pra acender a lateral, né? A luz espalha aqui, ó. Ah, é verdade, ó. Pra ela fazer aquele lance do... É, é verdade. Pra fazer a luz espalhar aqui do lado. Então, é diferente. É uma lanterna que tem diferença. Tem esse lance do... Do freio também, pra poder fazer uma... Esse espelho faz refletir bastante a luz aqui. Fazer um freio bem forte. Aham. É. Então, você que tem o original aí, não é coisa muito simples, não. Daria pra fazer? Daria. Pegar um professor pardal aí e tentar fazer um esquema. O Tufis conseguiria. Certeza. Ah, fazer a gente até faz. Mas é aquele lance que eu te falei. Tem coisa que a gente faz pra gente uma vez só. E fala, nossa, o trabalho que dá não vale muito a pena, né? Não vale a pena no sentido de... É uma adaptação. Corre risco de parar a qualquer hora. E pra não ter esse tipo de retrabalho, é mais fácil comprar o que já existe, né? Exatamente. Então, é isso. Só pra vocês verem internamente como é o Tufis. Agora vai... Ah, já vem até com as lâmpadas, né, velho? Tudo certinho. É, veio tudo certinho. Então, vamos montar aqui agora. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Atrás do paralama do Itamar, ele vem essa proteção aqui, ó. Porque todo mundo sabe que não é mais o meu caso, tá? Eu não tenho mais o escapamento do Itamar aqui original. Que o escapamento do Itamar original, ele vem, o abafador entra aqui e depois ele volta na saidinha. E aí, no nosso caso, o abafador aqui, o Itamar, ele tem que ter isso aqui atrás da lanterna. Justamente pra não derreter os fios, derreter a carcaça e tal. Então, você que tem Itamar aí, dá uma olhada pra ver se tem isso daqui. Se você tá andando com o escapamento original. Porque tem que ter, senão você vai ter problema de elétrica aí. Certo? Vambora. Tá desmontado. E logo mais vamos colocar no lugar funcionando certinho. E logo mais vamos lá. Bom, rapaziada. As lanternas estão instaladas com sucesso. Cara, que charme que fica. Adoro essa lanterna. Ah, Marcão, é barato essa lanterna? Não é tão barato. Mas, eu acho que ela dá um acabamento. Além dela dar um acabamento, eu curto muito esse cinza da lanterna aqui. Todo mundo já sabe que ela não é original aí as Volkswagen, né? Ela é uma Amp. Mas, eu acho que esse acabamento cinza, independe da cor do carro, tá? Aqui, no nosso caso, é o prato. Mas, eu já vi essa lanterna com esse acabamento cinza nos pretos, nos vermelhos e outros. Acho que fica muito legal. E não só isso. Mas, esse quadradinho aqui, né? Aqui é lanterna e aqui é luz de freio. Eu acho animal demais. Então, tá instalada com sucesso a lanterna. E agora, o Tofinho tá centralizando aqui. Eu pedi pra ele colocar o brake light lá, como vocês viram que a gente mostrou. Então, a gente vai colocar um brake light. Normalmente, rapaziada, a galera usa aqueles de Porsche, né? Que vai aqui assim. E aí, eu queria fazer algo diferente. Deixar um pouquinho mais liso ali. Mais clean. Não gostaria de ter aquela parada do Porsche. Eu falei, ah, vou comprar. Como eu coloquei um brake light lá no nosso Voyage. Que era um do Voyage Fox, que era um menorzinho. Aí, eu fui e comprei também um brake light. Pra fazer ele internamente. Até porque era muito década de 90. E esse carro é 95. Compete. Só que, no que o Tofinho falou, é que o vidro, ele é meio abaulado. Lá, é mais reto. Pode ser que não pegue aqui. Mas, a gente vai dar um jeitinho. Então, a gente vai colocar o brake light. É que ele tá fazendo a medida ali. E vai ficar legal. Demais. Traseira do carro. Vai ficar até um cara de mais novo, assim, mano. Gosto pra caramba. Você tá doido. E é isso. Esses produtos que vocês estão vendo aqui. A lanterna. Já estão me perguntando no Instagram aqui. Porque a gente faz o vídeo. Vocês vão ver depois. Mas, simultaneamente, a gente já coloca as atualizações no Instagram. Então, se você não conhece o Instagram do Marco Botelho, aqui na descrição do vídeo tem um link. Já vai lá. Siga a gente no Instagram pra você não perder nada. E a gente comprou essa lanterna, pra quem tava perguntando, pra gente comprou na Vintage Vagen. As lanternas. O farol a gente pegou com o Gustavo do Rio de Janeiro. Que, inclusive, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também. Que é o farol Crosshair. Que é o farol do Golf MK1. Que você pode comprar esse farol diretamente com o Gustavo também. Que é o que a gente fez. Então, vamos continuar mostrando o trabalho do Tofinho. Pra não atrapalhar ele. Porque ele não gosta de falar muito. E eu também não... Quanto mais ele fala e quanto mais eu falo com ele, mais atrapalha. Eu rolei e demora mais. E não é isso que a gente quer fazer. Olha o Brac Light. Pra você ver como é. Ele é plano, tá vendo? E o Tofinho falou que lá o vidro é... Bem sutilmente... Tem uma curvatura. Então, pode ser que ele não fique colado totalmente. Mas a gente vai dar um jeitinho. Tofinho é zica do Biden. Né, Tofinho? É, vamos tentar. Vambora. É, rapaziada. Infelizmente, deu ruim alguma coisa aí. Não tem o que fazer. Eu comprei esse... Black Light. Agora, não lembro se foi no Alia Xpress. Se foi no Alia Xpress, depois eu vou confirmar. Pode me xingar, porque é da China. Galentia. Cê deu? Eu acho que foi no Mercado Livre. Aí a gente instalou agora. E ele... Não acendeu assim como deveria acender. Tava muito fraquinho. Né, Tofinho? É, muito fraco. Muito o quê? Muito fraco. Não é um Black Light. É um... Podia ligar na lanterna ele, né? Podia ligar. Nem luz de neblina, né? Porque luz de neblina é... É forte. É forte. Não, ficou tipo lanterna. É meio fraquinho. Acho um mistrizito. Aí... Aí tirou. Já fiquei triste. Aí já subiu. Subiu. Vamos ter que tirar. Não foi do jeito que a gente queria. Ou seja, perdemos tempo. É, faz parte. Faz parte. Black Light vai rodar. Não vai dar certo. Vamos embora. Então vamos seguir pro próximo. As lanternas já foram. Lanternas já foram. E agora a gente vai... Ver o farol e a elétrica ali. E vamos seguir o baile. Mas o Black Light, desta vez, não deu certo. Que tristeza. Bom, rapaziada. É o seguinte. Vamos lá. Vamos lá. Tem dois problemas aqui. Dois. Dois. Graças a Deus. Só só dois. Vai comprar o Black Light. Vai. Compa o China. Compa o China. China. É mais barato. Agora eu não lembro se eu comprei no Mercado Livre ou comprei na China. Eu não lembro. Mas é assim, ó. Olha que beleza. Aí, ó. Vai pagar barato. Ou seja, a gente instalou, teve um tempo, mas assim, não ilumina, mano. O bagulho mó é louco. Ele tá muito fraquinho. Aí nós resolvemos, ó. Lixo. Vamos comprar outro. Aí, como não bastasse, o farol a gente já colocou um. Vamos colocar um. Vamos instalar. É, colocamos pra dar uma analisada. Pra dar uma analisada. Vamos montar. O máximo que vai acontecer se ele não iluminar direitinho, se ele não curtir muito, a gente tirar. Mas, aí, comprei esse outro aqui, ó. Na onde? Internet. Mercado Livre. Internet. Aí, rapaziada. Vou falar pra você, negócio da internet. Por isso que eu falo pra vocês. É ruim, não é sempre. Velho. Não é sempre. É, fala aí. Dá sua depois. Minha questão é, às vezes as pessoas criam um produto pra uma finalidade. Sim. E adaptam ela pra outra finalidade. Aí, nessa adaptação, às vezes não funciona. Funciona. Se você souber que você tá adaptando, você acaba conseguindo fazer uma estratégia ali pra fazer funcionar. Ah, mas a gente só quis prender ele lá como se fosse pra Fusca. Caramba. Mas a orelhinha não tem um apoio lá 100%. Ela, aqui ela tem um ângulo que normalmente ele tinha que ser, se fosse pra ser pro Fusca, ele tinha que ser pra cima, né? Pra ele pegar lá legal. E aí, só de a gente parafusar achando que o plástico ia conseguir segurar o régui, ele já quebrou também. Ou seja... Vamos falar, a marca não é ruim. Não, essa marca eu não conheço. Chama Permac. Eles fazem mão dura de dois dias, né? Não é uma marca ruim. Porém, igual eu falo, às vezes o pessoal... Algum cara conseguiu adaptar isso aqui lá. Fazendo... Se você sabe que é uma adaptação, você vai pra cima dela meio que com dedos, né? Vai e faz funcionar. Mas o do Fusca mesmo, dele, ele é menorzinho, quadradinho. Ele vem com um suporte de lata, né? Que prende lá. Tem até os furos, parece que é meio padrão. É aqueles furos de tojo, né? É, furos de tojo, né? Na mesma direção ali. E aí, o que vem não funciona. Infelizmente, ele não é o ideal. Aí, como a gente já viu... Aí, quando você vê o que é certo, parece que fica muito errado esse, né? Aí já não dá nem vontade de pôr. Como quebrou, já vamos embora, né? E aí, rapaziada? Eu comprei isso aqui no Mercado Livre e como... Moldura de alto-falante do Fusca Série Ouro Itamar. Aí, mano, eu não lembro de ter visto isso aqui original na mão pra saber se realmente era esse ou não. Comprei. Quando a gente vai instalar, não encaixa direito. Aí, na hora que o Toffs foi meter torque aqui, ó. Que não foi culpa do Toffs, tá? Pelo amor de Deus. A orelhinha quebrou. Ou seja, perdemos mais uma peça. Ó. O dia do lixo. Duas peças pro saco hoje, mano. Meu Deus do céu. Mas, enfim, vamos instalar o farol. Um já foi colocado ali. Depois a gente vai... Mas, pelo menos, os faróis estão... Vai dar certo. E a lanterna traseira, que era o principal, já tá funcionando. Então, não foi o dia... Não foi perdido. E outro, eu paguei o almoço pro Toffinho, né, Toffinho? Mínimo, né? O mínimo. É o mínimo. Então, eu paguei o almoço pro Toffinho. Eu vim fazer a minha parte. E vim ver meu amigo, que faz tempo que eu não via também. Mas, é isso agora. O que a gente vai ter que fazer? Vou comprar outro brake light. Nós deixamos os fios tudo passados certinho. Vou comprar outro brake light. E agora eu vou correr atrás daquela lá, ver se eu acho original pra não ter erro. E a gente montar certinho. Você tá doido, hein, filho? Então, é isso, mano. Eu sempre falo pra vocês. A gente... A maioria da galera aí com os canais, não gosta de mostrar muito a... A... A verdade, né? Fica tudo muito por baixo dos bastidores aqui. Eu falei, Toffinho, vamos mostrar. O brake light pode ter sido um erro meu aqui, mas a outra peça ali não. Mas, enfim. Vamos continuar na saga. Logo mais, vamos comprar essas peças, trazer pro Toffinho instalar. E eu acho que vai dar tudo certo. Certo? Vambora, continua acompanhando aí. Bom dia, meus amigos. Estamos aqui no outro dia na Limacar, no Toffinho. Meio lindo. Olha lá, olha lá. Cortou o cabelo. Eu tô achando ele tão um garotinho juvenil. Não sei o que tá acontecendo, né? Mas ele tá... Cortou o cabelo. Mas tá bonitinho. Aquele outro brake light lá, China, me deu prejuízo, rapaziada. Não funcionou direito e tal. Aí, o que aconteceu? Tive que comprar outro. Pra gente colocar. Inclusive, esse aqui é menorzinho. Até do que o outro. Né? Esse aqui é o mesmo... É o mesmo brake light que eu comprei pra colocar no Voyaginho lá. Quem lembra do Voyaginho? Que é igual o do Voyaginho Fox. Ele, além dele ser menor, eu acho que ele vai encaixar melhor ali também. E esse não é China. Esse é americano. Então, acredito eu que vai... A galantia vai ser melhor. A galantia. Então, acredito eu que vai agora dar tudo certo. Então, vamos nessa. Vamos acompanhar o Tofinho de instalar. Esse aí é com galantia, né, Tofinho? Talvez funcione. Esse é com galantia? Talvez funcione melhor. Então, vamos embora. Eu adoro esse brake light. Acho legal pra caramba, mano. Vamos embora. Vamos lá. Vamos continuar aqui. O brake light instaladinho com sucesso. Olha lá. Funcionando, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. E agora, filho? Chegou a hora de ajeitar o ninho de rato. Diz o Tofos que ainda tá bom. Melhor que muitos por aí. Né, Tofinho? Tá original. Só tem uma garrafa pet pra cigarro. Aqui, a garrafa pet aqui, ó. Pra não molhar o rádio. Tecnologia. Tecnologia bruta. Agora a gente não vai fazer elétrica, hein, rapaziada? Vamos só organizar. Cortar os excessos. Tirar os excessos. Já tiramos o fio do farol de milha que eu arranquei, né? Tirei... Tinha um farol de milha que eu tirei. Vamos arrancar o excesso e vamos organizar. Só. Vai nada. O time que se ganha não se mexe. Já dizia o Tofinho. Pra não falar o ditado. Vambora. Porque ele tá empenhado hoje, hein? Fala, macho. O que você vai fazer agora aí? Vamos arrancar, né? Você não quer que arruma? Vai arrancar? É. Você fica com esse microfone aí parecendo um entrevistador da Band. É que eu sou entrevistador do Datena. Não é? Vai. Pode. Vai. Vamos tirar, né? Ai, meu Deus. Será que vai voltar? Lógico que não. Pra quê? A ideia é... Tem que funcionar, viu? Não, tem que ficar bonita. Funcionar é a segunda opção. Entendi. Então agora chegou a hora, rapaziada. Vamos desmontar inteiro. Ele deve saber o que tá fazendo. Como um bom pedreiro, ele deve saber o que você tá fazendo. Né? A gente... Dá só uma limpada, né? Né? Qual que é a nossa ideia aí, Topps? Fala aí o que a gente vai fazer. Organizar mesmo, né? Só organizar o carro que não tá ruim de elétrica. É mais uma questão estética. Vai precisar cortar algum fio, alguma coisa? Diminuir, não? Ajustar, talvez. Vamos ver como é que tá. Vou tirar todos os cios, puxar aqui pra cima, limpar e remontar organizando. Aí sempre dá uma ajustada. Tem os cios que fazem isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tem muita gente que em vez de pegar o positivo aqui na caixa de fusível, vem, abre o fio assim. Então a gente acaba, às vezes, tentando... Ele deve ser grande, ó. Ele vem daqui, ó. Da chave de farol, ó. Então a gente diminui, faz um caminho menor e tira essas piques de fio aqui pra não... Pra não dar problema com curto, né? Futuro, às vezes cai alguma coisa por cima. E já organiza de vez. Muito bom. Não era a ideia, mas quando você começa a mexer, vai dando... Vai apertura no coração. Vai aparecendo. Vai aparecendo. Já que tá aqui... Vamos fazer. Vamos fazer o melhor possível. Então é isso. Vamos lá. Acompanhar o tonto aí trabalhar. Só de longe. Pra ele não falar que eu só atrapalho. Vambora. Tomara que funcione depois, ó. Meu Deus. As etiquetas não vai ter mais, tá? Vai sim. Não tira essa etiqueta da Voxx de maguenão. Acabou, acabou. Acabou o original. Não é mais original. Hum, sei. Eu achando que ia demorar mais pra... Acho que demorou mais pra desligar tudo do que ligar lá já. Tá quase que tá ligando. Caralho. Jesus. Tô falando mal do meu trampo, né? É? Tô falando mal do meu trampo, né? Mano, você tá doido. Tô fio é de flash, gente. Juntos. Agora tamo... Tá limpando os fios, né? Que faz parte do trampo aí. E ali algumas coisas vão ser cortadas. A outra vai só reorganizar. A gente colocou o fio ali no lugar certo. Também que tava fora. Chicote ali, ó. É, não. Na verdade, acho que aqui não é pra passar fio, meu irmão. Não é, Tô. Mas eu sempre achei que isso aqui... Mas fica bem passado, né? Aqui, isso aqui não é pra passar o fio embaixo? Não. Não é? É a mangueirinha de água, se eu não me engano. Do injetor. E depois eles vão passar a mangueirinha por onde? Tá aí também. Tá aí junto, é. Olha só, que beleza. Tá vendo? O Vox poderia pensar como o Olimacar, né? Deveria ter feito isso antes. É, mas na correria, né, de mano. Na correria de entregar. Pra botar 30 carros. O senhor Itamar por hora. O senhor Itamar mandou entregar. E aí você entrega. É isso. Mais uns quatro semanas. Tá pronto. Três horinhas. Da hora. O cofre aqui, rapazes, só pra vocês entenderem. Não tá o mais bonito, mas não tá o mais feio. Já pegamos o mais feio. Mas a gente não vou pintar. Vocês poderiam falar, ah, mas devia ter pintado o cofre. Esse carro aqui, cara. De verdade, eu não quero fazer essa parte estética aqui, não. Era só organizar os fios mesmo, que eu achava muito zoado. E é por isso que o Tofinho tá até limpando por baixo ali, justamente. Até que não tá tão zoado, né, Tofinho? Ali a pintura ali, né, mano? Ele tá ruim. É original, né? É original. Nunca tomou nenhum banho de tinta. Nunca pegou enchente. Nunca pegou enchente. Só aqui que tá meio mais sujinho. Mas a gente vai dar uma boa limpada depois. É, dá uma limpada aí. Eu só tô cuidando lá que é onde eu vou montar os fios. Mas antes, depois, quando finalizar, a gente dá mais um talento em tudo. Mais um talentinho. Vai ficar bonitinho, cara. Funcional. Vamos no funcional. É, funcional confiável. Confiável. Vambora. Chegamos ao final, hein? Chegamos ao final, hein, Tofinho? Ei, ei, ei. Ei, ei. Não, de novo, de novo, de novo. Um, dois. Esse microfone aqui na camisa é foda. Olha lá, rapaziada. Tá pronto. Parece que não mudou nada, mas mudou, viu? Só pra vocês entenderem aí. Tem uma lanterninha aí, Tofinho? Deixa eu pegar aqui a do celular. Tem. Tem uma boa aqui. Olha lá, ó. Já mostrou, Tofinho. Elétrica organizada com sucesso. Como vocês viram aí, Tofinho, ainda tivemos a... Limpamos ainda o cofre. Tofinho deu um talentinho no cofre aqui. A gente utilizou a mesma elétrica original, né, Tofinho? Sim. Fica pros caras. Vai você, tudo que você fez neste carro. Eu vou deixar você, o mestre da obra, falar. Não, na verdade, é sempre meio bagunçado, mal organizado, né? É. A gente tenta só manter o padrão, corta muita coisa que é... Excesso, né? Fio grande, fio curto. A gente reorganiza, põe os terminais novos, as capas, né? Porque não tem capa nos originais. Religa tudo de novo pra ficar num padrãozinho, pelo menos, organizado. Porque, infelizmente, não dá pra mexer muita coisa, mas consegue... Fica mais fácil de identificar, né? Muito bom. O que mais nós fizemos? Estalhamos os faróis. Ah, sim. Faróizinho crosshair, né? Como nós fizemos em duas etapas. Colocamos os faróis crosshair. Nós vamos acender tudo? Entra lá, Tufinho. Vamos mostrar pros caras tudo na prática que nós fizemos. Colocamos as lanternas da ENC bi-partida, que é o que a gente gosta pra caramba. Olha lá. Lanterna bi-partida. Freio. Lanterna, seta. Olha que legal. A ré de vez, quando ela funciona ou não precisa... Ah, funcionou. Tá ali bonitinho. E o lido de freio, Tufinho? Olha o brake lightzão, igual do Fox do Voyage que a gente colocou, que eu acho que eu queria muito. Deixa eu mostrar aqui só o farol do crosshair, pros caras entenderem como é esse farol. Liga o farol, Tufinho. Aí. Alto. Baixo. Aí, ó. Desliga. Top, mano. Setinha, conjugado, que é o que já tinha. Então, assim, queríamos um visual um pouco diferente. Conseguimos com tudo isso. O farol aqui é uma coisa que a gente, eu e o Tufinho, ficamos nessa de... Será que vai ficar legal? Será que não vai ficar legal? Qual que foi a sua ideia, Tufinho? Você falou. Eu aguardei isso desde o outro dia que a gente se instalou. Fala aí. No quê? Não lembro. Do farol que você falou. Puta, eu acho que com o arinho pintado vai ficar legalzinho. Diferente da Kombi, que era preto, lembra? Ah, sim. É, e outro carro também é prata, né? É prata, né? Ah, parece que dá uma... Dá um visual mais... Mais neutro, né? É. A Kombi ficava muito... A Kombi era bege, parecia que no preto, Com o arinho preto, ficava muito... A minha dúvida, o meu medo na Kombi era ele ficar tipo um panda, né, mano? Lembra que a minha dúvida era ficar com o olho de panda roxo assim? Não, mas no caso aqui, a gente também pintou o arinho lá com o Bruno da Stale de prata. Então ficou legal. Mas assim, vamos utilizar por enquanto. E não utilizamos à noite. Este caso da Kombi iluminava bem. Este aqui deve ser a mesma coisa, não vai mudar muito. Mas é isso. Elétricazinha no jeito. Mais uma, né? Mais uma, né? Agora é só ver o Aladim, quando sai a fumaça. Então é isso, rapaziada. A luzinha de painel, vamos lembrar. Estava tudo certinho. A luzinha de painel estava tudo certinho. A do ventilador. É, aqui, ó. Tudo funcionando tudo certinho. É, a... A do farol, aqui a de teto, ó. Tudo funcionando tudo certinho. Ó. Tudo perfeito, velho. Não precisa nem falar do tampo do Tofinho, né? É isso. É isso. Obrigado, gato. É nóis, vinho. Mais uma vez. Tamo junto. Mais uma etapa concluída com sucesso. Graças a Deus. Não precisamos fazer muita coisa. Era só reorganizar tudo mesmo os fios aqui. É, uma revisãozinha pra garantir. É. Assim, na verdade, a gente viajou, como você mesmo falou no começo. A gente viajou pra Salvador. Então o carro foi e voltou. Chopeta não queimou nenhum fusível. Não baixou pneu, nada. Então, tava muito bem. Obrigado. A gente só resolveu mesmo. Na hora que abrir a tampa ali, pra não ficar aquele visual de lindo e rápido que a gente não gosta. Sim. Pra deixar bonitinho. Nosso intuito não era fazer um cofre clean. Era organizar, porque esse carro aqui eu quero usar com força. Esteticamente, só externo, que eu quero com roda, suspensão e tal. Mas o restante não vou mexer em nada. Só ter a confiança. Que vai ir e voltar. Ir e voltar muito bem. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se você quiser fazer um trabalho de elétrica com Tofes, eu não preciso. Eu sou meio suspeito pra falar. Todo mundo já conhece. Link tá na descrição desse vídeo de todos os contatos do Tofes. Inclusive, telefone celular. Pode ligar 3, 4, 5, 6, 7 horas da manhã. Que ele responde. Normal. Já ligaram aqui, eu não atendi. E todas as mídias sociais do Tofes também tá aqui. Faça seu orçamento. Tá precisando fazer um trampo desse. Como enquanto nós estamos fazendo aqui as gravações, recebi bastante mensagem no direct perguntando de quanto ficaria esse trampo. Se dá pra fazer a mesma coisa de organização. O Tofinho falou... Inclusive, vamos reforçar isso. Fala aí da organização do fio. Que é uma coisa que a gente... Não vou falar que você nunca quis fazer, mas eu acho que agora com esse carro, não só esse carro, mas você tem uma dica pra galera que assiste aí, né? É, na verdade, a gente pega aqui muito trabalho que as pessoas costumam. Às vezes, ah, eu faço elétrico original. Eu faço uma elétrica clean. Ou eu reorganizo. E a gente tem pegado aqui, às vezes, do mercado, pessoas que estão cortando o chicote no pé do passageiro ali, emenda os fios, faz um visual clean. Ah, tá. Mas usa, vamos dizer assim, o chicote do original pra trás. É uma coisa que a gente não recomenda fazer muito porque o fio já é muito velho. Aqui, no caso, a gente corta as pontas e insere terminais novos, mas não emenda fio, fio novo com fio velho, porque até é ruim de solda. Às vezes o fio já tem uma oxidação mais antiga. O fio tá muito ressecado, quebradiço. Um chicote de Itamara, uma Kombi 96, 97, 2000, são chicotes aí que tem, vai, 20, 30 anos. Ainda tem uma qualidade bacana de fio e foram feitos um pouco maior. E também não são carros que sofreram, às vezes, por muito processo de estala, tira, estala, tira. Quando a gente teve um dono, dois, são carros ainda novos, né? Novos. É, é. Então, a gente sempre recomenda trazer pra gente fazer um orçamento, ver como é que tá a situação, se não é um carro desse caso de tá muito mexido. Se tiver muito mexido, infelizmente, às vezes, há caso de troca. Mas muito dos Itamar que a gente tem feito é organização. É. E sem emenda. Muito parecido com o que a gente fez no seu. Às vezes, a gente faz uma reorganização, instala um painel de Porsche, aí já dá uma boa limpada também. Verdade, boa. Porque a gente faz um chicote de painel. Boa, boa. Aqui é o, vamos falar assim, é o confiável pra gente conferir o tudo. Tirou lanterna, viu como é que tava as pontas de lanterna. Tirou farol, viu como é que tava lá. A caixa de fusível, retrocou o terminal que tava lá. Isso aí. Então, é só aquele cuidado de saber assim, ó, daqui pra frente vai mais 30 anos tranquilo. É isso aí. É, e o cuidado também, né? Assim, vai pôr um farol de milha, a gente tirou a fiação de farol de milha aqui que tava mal feito. Sempre tentar fazer o melhor possível, sem muita adaptação, cortar, picar fio, fazer aquele tainho no fio. Vai lá na caixa de fusível, existe terminal que é pra fazer contato, chama até um nome engraçado, chama hemafrodita, né? Que ele é uma fêmea e dois machos. Então, ele faz de um virar dois. Tá. Tenta fazer o melhor possível sem cortar fio, pra poder ter uma durabilidade melhor do sistema. Muito bom. Então, é isso. Então, assim, você quer fazer o ajustamento, faça, então, mas assim, pode ser que o seu caso ideal é trazer o carro aqui pro teu fim olhar. Pode ser que o seu carro aí, dependendo se ele tiver 30, 40 anos, como os décadas de 70 lá e os 60, às vezes, nem vai dar pra reorganizar o fio, porque o fio já tá aí muito deteriorado, duro, rígido, enfim. Não dá pra aproveitar, mas esse caso era o 95, como o Tofinho falou. É uma aviação mais nova, dá pra fazer. Fechou? Então, mais uma vez, contato do Tofinho tá aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Pra você que é inscrito, curta e compartilha. E pra você que não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha. Porque você vai poder ajudar eu, Marco Botelho, a trazer muitos profissionais legais, como o Marcelo Tofs, vulgo. Vulgo, Tofs, Tofinho. Aqui pro nosso canal, fechou? Tamo junto. Valeuzaço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.